Abner Gustavo tem 14 anos. Aos 11, sofria bullying na escola. Ele tinha crises de ansiedade e de choro. Já sofri bullying várias vezes na escola, acho. Eu já chorei já na sala de aula. Ficava triste, aí, tipo, ficava desanimado na hora. Isso é errado, é feio esse negócio de racismo hoje em dia. Bullying. Pessoa que está com esse tipo de crime tem que ser punida por isso. Emília, aos 31 anos, ainda se lembra de como se sentia quando era criticada na escola. Recordo da época, na minha infância, por eu ser pequenininha, eu recebia muito o nome de ser, tipo, cabelo de espiga de milho, olho de bomba. Na época, eu chorava, né? O presidente Lula sancionou uma nova lei que estabelece punições mais rigorosas para combater o bullying e categoriza uma série de crimes contra menores de 14 anos no país como crime hediondo. É a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A nova lei define de forma clara o que é o bullying e o cyberbullying. A discriminação, a intimidação que é feita às pessoas de forma presencial ou pela internet. O chamado cyberbullying, que agora passa a ter uma punição mais rigorosa. Quatro anos de detenção. Então, nós estamos muito esperançosos nesse sentido de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes a esses crimes que constantemente a gente tem presenciado, né? De ataques às escolas motivados por crimes de ódio, o bullying e o cyberbullying, praticados de maneira sistemática, tanto nas redes sociais como não, por grupos ou até de maneira individual. Agora, os crimes de bullying e cyberbullying estão tipificados no Código Penal Brasileiro, uma vitória, porque em alguns casos, esses crimes ajudam a elevar os casos de suicídio no país. O bullying envolve violência física, psicológica e abrange formas verbais, morais e sexuais de violência. Esses crimes, eles podem ser praticados no meio das redes sociais como não. Então, qualquer tipo de apelido ou de brincadeira que cause constrangimentos, a criança ou adolescente, eles podem ser tipificados como bullying e cyberbullying. A nova lei também aumenta a pena para dois crimes, assassinato de menores de 14 anos, aumento de um terço, se for cometido dentro de uma instituição de ensino e a indução ao suicídio.